Eu estou aqui em São Paulo participando de um momento muito especial, o lançamento deste grande movimento O Brasil que o povo quer. Uma plataforma digital que pretende ouvir as pessoas, mobilizar as pessoas para que as pessoas participem e busquem construir coletivamente uma saída para a grandiosa crise que o Brasil está vivendo. A plataforma digital é uma ideia inovadora, ela quer fazer com que as pessoas interajam, participem democraticamente dando opinião, construindo alternativas para o Brasil. Este movimento lançado hoje aqui em São Paulo é central no momento que nós estamos vivendo. A Fundação Pessoa Abramo, juntamente com o PT, juntos com o presidente Lula vamos consolidar essa plataforma digital que ela é o caminho para a democratização da participação e a plataforma digital das pessoas, dos cidadãos e cidadãs brasileiros na construção de um novo Brasil O Brasil que o povo quer. A Fundação Pessoa Abramo